Olá, bom dia! Como você está? Hoje é sabadão, 11h30 da manhã e a gente vai começar mais uma conversa muito interessante, dessa vez sobre longevidade. Já que a nossa expectativa de vida nunca esteve tão alta, eu entendo que vale a pena a gente falar sobre como vamos viver esse tempo a mais e como a gente pode colocar mais vida nesse tempo. Para isso a gente tem que pensar antes, a gente tem que se preparar antes, tem que se prevenir antes de situações e coisas que são naturais para todos, que têm esse privilégio de viver a mais. Eu já conversei com a nossa convidada de hoje e o assunto foi tão bacana, eu recebi tantas mensagens que sim eu decidi fazer um repeteco tão rápido assim depois da nossa primeira conversa, porque eu entendo que vale a pena demais. Antes de chamar a Carla, eu quero agradecer cada um de vocês que estão escolhendo estar aqui comigo neste sábado. Eu sei que vocês poderiam escolher outras lives, outros programas, outras atividades, portanto eu espero que vocês saiam daqui melhor do que entraram, tá bom? Então, deixa eu já ver se a Carla está aqui. A Carla Guthoff, ela é especialista em longevidade, ela é gerontóloga, então nós vamos entender melhor tudo isso a partir de agora. A Carla tem uma fala que todos nós entendemos, nós, portanto, vai valer bastante esse tempo que vocês estão aqui conosco. Oi, Carla, eu já dei o ok para você. Bom dia, Sandra, bom dia, Giba, e todos vocês que estão aqui comigo. Zana, olha só, Lilith, tão linda que parece um boleto pago. Obrigada, Lilith, essa eu nunca tinha ouvido. Eu vou começar a incluir também nas minhas falas. Deixa eu ver se a Carla está tendo algum tipo de dificuldade aqui. Só um segundinho, tá? Oi, Karina, Karino Showa, tivemos uma conversa excelente ontem, gente, sobre qualidade de vida no trabalho. Isso é uma utopia. E a Karina, que é uma pesquisadora sobre qualidade de vida, falou, inclusive, sobre assédio moral. E foi um aprendizado para mim, porque às vezes a gente passa por assédio moral e nem sabe, né, que está vivendo aquela situação. Só mais um segundinho para a Carla entrar. Inclusive, olha, a conversa de ontem vale muito a pena vocês acompanharem. Está lá no meu canal no YouTube, Isabela Camargo Real. E mesmo se vocês não estiverem vivendo uma situação de assédio moral, se o trabalho de vocês está bacana, se vocês conhecem alguém que o trabalho não está bacana, eu recomendo, então, eu sugiro essa entrevista que está fresquinha. Fizemos ontem. Fizemos ontem. Olha, Simone, foi uma live maravilhosa. Super obrigada. Karla, eu já dei o ok para você. O que será que está acontecendo? Deixa eu ver se eu consigo te ajudar aqui. Opa! Se alguém souber como é que a gente faz para liberar, mesmo já tendo liberado um convidado. Olha, Karla, saúde no trabalho é utopia sim. Então, Karla, vai ser algo inatingível se a gente não tomar os nossos cuidados. A gente comentou, né? Já que nós não temos o mundo ideal em todas as empresas, cabe a nós fazermos, pelo menos, da nossa parte uma realidade desejável. Para isso a gente tem que se cuidar. Né, Fabiana? Muito obrigada por estar aqui também. Fabiana, também especialista em saúde. Ó, Karla, vou liberar você de novo. Vamos ver. Se não eu encerro e começo. Porque tem uma turma aqui muito bacana. Olha, dislexia. Oi! Olá! Bom dia! Bom dia! Que bom que deu certo. É, eu estava tentando e não estava indo. Eu ficava pensando. Não tem problema, Flora. Acho que a palavra que a gente mais ouviu nos últimos meses foi adaptação. Sim. Com paciência, está tudo certo. Minha querida, obrigado por aceitar o meu convite para o repeteco da nossa primeira conversa. Ah, eu que agradeço o convite. Olha só, tem uma turma muito bacana aqui. Pessoas muito queridas, fiéis aqui às minhas conversas. Estão bem-vindos a essa prosa. Vocês estão todos convidados e enviados para as minhas conversas. E transmitam coraçõezinhos aqui para nós aqui no acabadão, porque assim... Carla, queria que você se apresentasse aqui para o pessoal. Eu sou Carla, Carla Guit. Eu sou fisioterapeuta há nove anos. Sou especialista em gerontologia clínica e social, porque a gente entende que o idoso, ele não é somente um corpo, né? Não é um joelho, não é um ombro. Ele é um conjunto que a gente envelhece no decorrer dos anos. Sou especialista em oncologia pelo Alberto Einstein, em terapia intensiva pela Fabic, coordenadora e professora de pós-graduação e trabalho em uma unidade de terapia intensiva num hospital particular. Ou seja, tem bastante repertório, né? É sim. Carla... Ô, Isa, o seu áudio tem hora que corta. E o pessoal aqui também colocou. Acho que foi a Rosângela. Tá, então só um segundo. Espera lá. Vamos ver se vai rolar. Oi. Pronto. Melhorou? Melhorou. Pronto. Então, tá bom. Obrigada pela paciência de todos e mais uma vez por terem escolhido aqui passar essa hora conosco. Carla, como é que a gente pode, então, viver este tempo maior que estamos tendo oportunidade com saúde e não cheio de remédio? Sim. Eu acho que, primeiramente, o que é envelhecer, né? Todos nós vamos envelhecer. Nós envelhecemos diariamente as famosas medalhas. E aí, de um lado, a gente vai envelhecer melhor ou pior. Só uma pergunta. Medalha? Isso. Como que são as nossas medalhas, né? Eu sempre falo isso pra todo mundo. Se eu sou uma pessoa que trabalho à noite, o nosso corpo foi feito pra dormir à noite, lá na frente, vai ter consequências. Se eu como só x-burger e fritura, as minhas veias não vão gostar muito disso e eu vou ter consequências. Então, muitas vezes, a gente é responsável pelo que vai acontecer lá na frente. É muito quando a gente fala em promoção à saúde. Por exemplo, antigamente, as pessoas morriam de infarto com 40 anos. Hoje em dia, acontece? Acontece. A chance é a mesma? Não. Por quê? Porque a gente tem o nosso check-up. Então, se eu tenho 30 e poucos anos e não faço o meu check-up, como eu quero chegar aos 80 envelhecendo bem? Se eu não cuidei em momento nenhum? A minha medalha vai ser ruim. Ah, mas eu posso fazer todos os check-ups e envelhecer ruim? Pode. Mas você vai ter uma grande diferença. Você sabe que você fez o melhor e que as coisas acontecem na nossa vida. Quantos pacientes oncológicos que teriam a chance totalmente diferente se eles tivessem se cuidados antes? Então, a gente tem vários tabus, né? Antigamente, os homens, eles não gostavam do exame de próstata. E o câncer de próstata, a metástase, é óssea. Então, é um câncer que dói porque é o osso, então há dificuldade de andar. Então, quando a gente pensa em viver mais, como eu quero viver mais? Não importa a minha idade. Eu vou envelhecer, né? Com 40, com 50, com 60, com 70. O que eu preciso fazer para envelhecer bem? Aí todo mundo fala assim, tem que comer frutas e verduras, ter qualidade de vida, dormir oito horas, não ficar estressado. Isso é possível? Não. Não em todo o tempo, né? Não durante todo o tempo. Não é, porque pode chegar uma pandemia e mudar a sua rotina. Porque você pode perder o emprego. Porque você pode não querer fazer dieta e não querer pensar na sua alimentação por um ano. Porque você pode perder alguém que você gosta e não vai querer nada disso. Então, tem que ser o que é viável na nossa vida. O que é viável na nossa vida? Acho que todo mundo consegue fazer um check-up uma vez por ano. É viável. Porque eu posso organizar. Se eu tenho familiares cardíacos, por que eu não posso passar num cardio independente da idade que eu tenho? E eu vou dizer por mim, eu sempre fiz atividade física e eu descobri 15 dias atrás que eu sou uma paciente cardíaca. Mas eu nunca tinha feito nada. Eu nunca tinha ido num cardio. E eu simplesmente passei mal no meio de um plantão. E aí, sabe qual que é o pior? Que hoje em dia, toda a gente fala que é estresse. O estresse existe. E as outras doenças também existem. Porque a gente tem o cortisol que a gente consegue dosar e saber o nível de estresse. E aí, quando eu passei mal, todo mundo falava assim, nossa, você tá estressada. Você trabalha demais. É o COVID. Eu pensava assim, eu não tô estressada. Eu já tive uma época muito estressada. E eu não sentia isso. E aí, o médico fez a dosagem e falou, meu, não é estresse. É que o seu coração cansou um dia. Simplesmente porque você tem 32 anos. Imagina ele fazendo um esforço. Como que eu quero chegar aos 80 se eu não olhei pra minha saúde em momento nenhum? Então, quando a gente fala em longevidade, a gente fala em olhar pra nossa saúde. Né? Vou fazer o meu check-up. A gente fala, sim, eu não gosto de brócolis. Aí você fala pro idoso com 80 anos que ele tem que comer brócolis. Não. Se você não gosta de brócolis, você pode gostar de couve. Mas você tem que se alimentar. Não tem que ser essa história, ah, eu como duas vezes ao dia. O seu corpo precisa de energia. Nós, mulheres, precisamos do sol. A gente precisa da parte do cálcio. Por quê? Porque a gente tem uma tendência maior a ter uma osteoporose. E essa osteoporose pode te causar uma fratura e você envelhecer ruim. Então, a gente pode evitar muita coisa. A gente pode ajudar o nosso organismo em muita coisa. Com coisa simples. Já vamos falar sobre elas, tá? Eu tô anotando aqui várias coisas. Bom, primeiro, mais uma vez, eu repito, pra quem tá aqui com a gente, mandem suas dúvidas. já já eu vou abrir aqui a caixinha de Pandora e enviem corações aqui. Quanto mais corações, mais o Instagram entende que o assunto é relevante. Carla, bom, já já eu quero que você explique a diferença entre atividade física e exercício físico, tá? E quero trazer agora uma crença pra ver o que que você vai falar. Ó, olha só. Exatamente, Claudinha, o que eu ia falar agora. Minha mãe tem 77 anos e tem pavor de médico, né? E é teimosa. Então, eu quero também que a gente fale sobre a teimosia e trazer o seguinte. Muita gente não gosta de ir ao médico porque fala assim, ai, quem procura, acha. Né? Não vou no médico porque aí eu vou descobrir uma coisa. Conta pra nós como isso pode ser prejudicial lá na frente, né? Porque agora pode ser que eu esteja só sentindo uma dorzinha, mas depois pode ser um problemão. Sim, o que a gente sempre aborda na gerontologia é verdade. Quem procura, acha. Só que a gente pode resolver mais fácil. Né? Às vezes a vida tá tão pesada, tá tão ruim, a gente sabe que a gente não tá bem, mas ao mesmo tempo a gente tem medo do que pode acontecer. Quando a gente tem o medo do que pode acontecer, a gente tem dois problemas. É a mesma coisa que eu vou falar pra você assim, Isabela, você me emprestou mil reais e eu não tenho como te pagar. Pronto, falei. E você fala assim, putz, mas eu tenho que pagar o meu aluguel com esse dinheiro, e agora? Mas você sabe que a Carla não vai te pagar, então você vai ter que ter outra solução. A mesma coisa que eu tive que aprender isso, se você tivesse feito essa live 15 dias atrás, eu não traria essa resposta. mas pelo que eu me vi, é verdade, eu tenho pavor de médico. Eu trabalho na área da saúde, mas eu tenho pavor eu, Carla, ser a paciente. Porque eu tenho pavor de descobrir algo e perder a vida que eu tanto amo. É verdade, é uma frase minha. Eu amo a vida que eu tenho. Repete, por favor. Eu sou uma pessoa que sempre tive medo de ir ao médico porque eu sempre tive medo de descobrir algo que tirasse a vida que eu amo. A vida que eu amo é trabalhar em vários lugares, a vida que eu amo é trabalhar 18 horas, mas eu amo isso. Eu deito na minha cama e falo assim, nossa, mas hoje o dia foi sensacional. E aí, quando você fala assim, eu vou parar e vou fazer uns exames, é como se a vida mostrasse para você, olha, aquela dor de cabeça, aquele aperto no peito. Três anos atrás eu fui no médico e o médico falou assim, olha, sua pressão está alta, sua frequência está alta, suas pernas estão inchadas e eu fiz uma coisa muito feia. Ele me deu vários exames cardíacos porque eu sou de uma família cardíaca, eu rasguei na frente dele. Que isso, Carla? Falei, eu não tenho nem 30 anos e você veio me falar de problema cardíaco? Ah, me poupe, o meu problema é vascular. Eu fiz isso. E hoje eu entendo que eu fiz isso com muito medo. e aí é o que o paciente idoso faz e a gente fala assim, ah, como ele é teimoso. Quando o meu pai não quer marcar os médicos dele, como eu brigo com ele? Eu brigo, eu fico muito brava. Mas o que eu estou fazendo, jovem? Então, eu acho que quando a gente coloca nesse lugar com o paciente idoso, eu também tenho medo. É verdade. Quem procura, acha. A minha vida mudou de 15 dias para cá. eu simplesmente tomo um remedinho e aquela crise que as pessoas falavam para mim que era ansiedade, não era ansiedade. Era porque eu não tinha ataque cardíaco, eu tinha aperto. E aí, quando eu falo isso para os idosos, eles se comparados, assim, olhando, e falam, nossa, Carla, eu falei, se eu soubesse disso antes, ó. É, pronto. Carla, trazendo aqui um outro exemplo, mira de bujos, eu fiz colonoscopia por acaso, descobri um pólipo, graças a Deus, retiraram na hora e não foi nada demais. Está aqui mais um exemplo. Carla, olha, muita gente aqui dizendo, olha, Maica, vi te ligo, meu lugar ao sol, fazendo várias carinhas de, né? E a Fabiana, o total sentido. Carla, e pelo que você está dizendo, nós temos a genética, que aí não tem o que fazer, como você falou, uma família de cardíacos, e tem os hábitos. Então, com a genética, eu não tenho o que fazer por enquanto. Mas os meus hábitos, sim. Certo? E aí, você já disse, um monte de gente já fala, se você vai antes, você poupa. E eu estou entendendo que para pensar no futuro, na longevidade, eu preciso cuidar agora. Só mais um pouquinho para passar a palavra para você, o meu marido, o Tiago Godói, ele fala sobre educação financeira. A gente estava conversando outro dia e explicando assim, muitas pessoas querem, ter dinheiro no futuro, mas não sabem gastar e não guardam no presente. Estou entendendo que é a mesma coisa com a saúde. E especialmente porque agora, com a idade que todos têm, pode ser que as consequências sejam uma. Mas então, você está nos dizendo que lá na frente pode ser muito pior. E eu ia falar muito sobre isso, né? Dinheiro, você falar, eu quero ganhar dinheiro, é muito feio. As pessoas, né? É como assim, você é ambiciosa. É um tabu. Nossa, que pessoa ambiciosa, ela quer ganhar dinheiro. Você já passou fome? Você já foi no hospital do SUS? Você já viu o preço do remédio na farmácia, envelhecer nunca foi barato. Porque muitas vezes o paciente vai no médico, eu trabalhei no hospital São Paulo, olha, o senhor tem que comer carne. Como que ele vai comer carne? Com um salário mínimo onde ele paga aluguel. E aí a gente fala, não, mas tem uma estratégia. O pé de galinha, ele faz ali o mesmo trabalho do que a carne, do que a carne de boi, do que a carne de porco. Então, o dinheiro é importante. Ele é fundamental. Ainda mais quando a gente fala em viver mais. Eu preciso ter alguém para limpar a minha casa. Não é que eu não dou conta. É porque até a gente, quando é mais jovem, precisa daquela rede de apoio. Porque os nossos convênios no Brasil é um valor alto. Quanto mais eu envelheço, mais aumenta esse valor. Quando a gente fala em casa de repouso, uma casa de repouso de médio padrão é em torno de 10 mil reais por mês. Como? 10 mil reais. Uau! Se você for pensar que não está incluso o convênio, não está incluso a medicação. Então, assim, será que todo mundo tem essa condição? Não. Tá. Quando a gente pensa em cuidador, cuidador é caro. Quando a gente pensa em colocar câmeras na casa para ter uma proteção, se os meus pais têm mais idade e moram sozinhos, são lússidas, têm consciência, mas um cuidado maior é caro. E se a gente não pensar agora, nem sempre eu vou conseguir completar 60, 65 anos e continuar trabalhando. Pode ser que sim. Se eu continuar, ótimo. Mas e se eu não continuar? Hoje, especialmente hoje, pelo que o Brasil está passando, os aposentados estão tendo que ajudar muitos filhos que estão desempregados. E não é uma realidade também só hoje. Eu sempre tive muitos pacientes que olhavam e falavam assim, a física é importante, mas agora eu tenho que ajudar o meu filho. É. Eu tenho que fazer uma escolha. Então, assim, o que eu quero para o futuro? As pessoas, hoje em dia, brigam muito, né? Ter ou não a sua casa própria. É uma questão muito de escolha, mas se você escolher o não, como que você vai se organizar na melice? Porque antigamente, meus pacientes, que hoje têm 90, eles falam muito assim, minha meta de vida, Carla, era ter a minha casa e o meu carro. Pronto. É. Eram sonhos, né? Materiais. Era uma coisa de realização, né? Eu sou uma pessoa realizada, eu tenho a minha casa e eu tenho o meu carro. Então, assim, como que eu posso me preparar hoje, aos 30 e poucos anos, para ter uma velhice onde eu possa fazer um esporte que eu gosto? Muitas vezes, as pessoas falam assim, eu só vou viajar quando eu aposentar. Mas se eu não cuidar da minha saúde hoje, quando eu aposentar, eu não vou poder viajar. Porque aí eu vou ter que cuidar, porque o que acontece? O que eu não faço hoje, um dia a vida vai me cobrar. Ah, mas aquele paciente lindo, maravilhoso, ele tinha uma outra vida. Hoje em dia, a gente tem a poluição. Hoje em dia, a gente tem as luzes. Hoje em dia, a gente tem o agrotóxico. Hoje em dia, a gente tem os remédios para dormir ou até mesmo esse sono nosso por vários motivos. Então, assim, a gente tem a medicina que avançou muito? Muito! A gente tem remédios excelentes? Tem. Mas a gente também perdeu o bar puro. A gente perdeu também toda aquela parte de simplicidade que em algumas cidades do nosso Brasil ainda tem. Mas aí não tem o avanço da medicina. Sim. Sim. Perfeito. Quanta coisa importante. Quanta coisa importante. Estou dando uma olhada aqui nas mensagens. Tem muita coisa interessante. Bom, então, você está dizendo aqui que o que eu não faço hoje a vida vai me cobrar lá na frente. Perfeita a sua colocação sobre o nosso modo de vida hoje. Porque aí, de novo, genética, hábitos, e nós temos que considerar, então, a poluição, o excesso de luzes, agrotóxico, perfeita. E aí eu quero trazer a partir disso a diferença entre atividade física e exercício físico. Então, atenção todos vocês que agora vem uma informação chocante. Eu, pelo menos, não fazia ideia disso. Atividade física é tudo o que a gente faz o dia inteiro. Então, se eu trabalho numa empresa, quando eu vou pegar água, quando eu vou ao banheiro, quando eu levanto para almoçar, tudo que tem um gasto energético. Por isso que a gente fala sempre para a família estimular esse paciente idoso. O paciente idoso quer uma água. Normalmente, pela nossa cultura e a nossa educação, o que a gente faz? Não, a gente traz, a gente pega. Não. Esse paciente, quando ele levanta do sofá, esse idoso, quando ele levanta do sofá, ele trabalha quadríceps, ele vai buscar água, ele trabalha membro superior, ele trabalha coordenação, ele trabalha produção, a cabeça dele, ele tem que fazer uma estratégia. Então, tudo que ele gasta energia, tomar banho, sentar, tudo, tudo isso é considerado atividade física. Passear com cachorro, brincar com cachorro. E exercício físico é quando a gente dá uma prescrição. É a mesma coisa quando a gente vai na academia. começa com 15, sem peso e vai aumentando o peso. É o que a gente faz com o nosso paciente idoso. A gente bola uma estratégia. Só que eu não consigo prescrever um exercício e essa estratégia melhorar a cada dia se esse paciente não faz atividade física. Se ele não faz nada em casa. Perfeito. Então, a gente tem pacientes que hoje, antigamente existia, mas não era tanto como hoje, pacientes muito depressivos. E aí a gente tem muitos idosos que eles cognitivamente eles estão bem, fisicamente eles estão bem e eles passam o dia deitado por N motivos. Um dos motivos maiores, o que é o amor? O que eu espero do outro? O que eu espero da Isabela talvez não vai ser o que a Isabela vai passar pra mim. Mas não porque você não me ama, porque é a sua forma. Então, uma das coisas que a gente tem que entender quando a gente vai envelhecendo é que cada pessoa vai amar da sua forma. Eu tive filhos, eu fiz tudo pelo meu filho, eu não trabalhei, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Hoje, meu filho cresceu e foi morar na Indonésia, mas ele me lida todos os dias. Mas ele foi morar na Indonésia. não quer dizer que ele não ama, mas não quer dizer que ele tenha que ser o seu vizinho. Então, isso é muito importante. O que eu faço para o outro? Ah, eu sempre fiz muita coisa para os meus irmãos quando eles eram pequenos, agora cada um está de um lado. E aí, quando esse paciente não tem motivo para viver dele, então ele vive, a esposa vive cuidando do marido. o marido morreu, o que é a minha vida? Aquela filha que cuida dos pais, né? Eu já tive paciente que falou assim, eu falei para a minha filha, se ela casasse era porque ela não me amava. Uau! E aí, essa filha se cuidou até os 102 anos da mãe. E na época, ela foi até internada na minha UTI. E a mãe não ia embora, a mãe muito ruim, não ia embora porque a filha falava o tempo todo no quarto, a senhora não pode me deixar, eu sou sozinha. E agora, o que vai ser da minha vida? Eu vivo para a senhora, eu vivo para as cuidadoras. Meu pai! E automaticamente, eu sentei com ela e falei assim, mas você fez uma escolha. Agora você vai fazer outra escolha. Você pode ser voluntária, você pode ir para um grupo, você pode conhecer pessoas. Agora, aos 70 anos, você vai ser responsável pela sua vida e pela sua escolha. Então, olha quantas coisas relacionadas ao amor, ao convívio familiar pode interferir também nesse envelhecimento. Pronto. E aí, por amor, muitos filhos querem fazer tudo pelos pais que estão ainda morando juntos, como pegar um copo d'água, enfim, pegar um copo d'água, melhor exemplo, achando que você está poupando a energia daquele idoso e, na verdade, você está evitando que ele faça uma atividade física. Então, eu entendi o seguinte, galera, antes de fazer um exercício físico, antes de procurar um profissional, uma academia, veja se você está fazendo atividade física. Sim, sabe o porquê? Porque é uma coisa muito simples que eu sempre falo para o paciente. Ninguém passa 24 horas com o outro, com fisioterapeuta, com educador físico. É, então tem que fazer dentro de casa. Se eu falo de casa, não pode subir a escada. O porquê não pode? Subir a escada causa dor? Se causa dor, vamos maneirar porque sentir dor é ruim, então vamos fortalecer. Se não causa dor e tem corrimão de um lado e do outro, o paciente tem 90 anos, tem o cognitivo ok, porquê não? Perfeito. Ah, minha mãe quer lavar a roupa dela, porquê não? Pronto. Eu acho que tudo tem que ser ponderado, mas estimular a independência e a autonomia dos nossos idosos é fundamental e é muito mudança, né? Porque quando a gente ama muito, a gente tem medo de perder. É igual o filho, né? Tem mãe que quando o bebê nasce ela não deixa ninguém encostar. Por quê? Porque ela tem medo. É verdade. É a mesma coisa. Nem todo idoso que cai fratura. É. Tem muitos que fratura, mas não quer dizer que assim, minha mãe vai cair e vai fraturar. Porque dependendo do que ela tem, se ela tem uma osteoporose, ela não precisa cair para fraturar. Ela pode fraturar Uma batida, né? Uma batida em qualquer lugar. Ou até mesmo a forma que ela mexe fratura e ela fala assim, mas eu não fiz nada. Eu estava bem paradinha. Então, por isso que é importante a alimentação, o cuidar em si e a desacisa. Outro dia eu tive uma informação sobre a desidratação nos idosos, como isso interfere na parte cognitiva. Carla, só que rapidinho, Iana, vai para o YouTube? Isabela, vai. Fica lá no meu canal. Isabela Camargo Real. Super importante, inclusive, que a gente está conversando para vocês compartilharem com quem vocês amam. Lilith, os idosos precisam se sentir úteis, como você está dizendo. Carla, meu pai há anos é responsável pela louça, lavar, secar e guardar. perfeito. Aqui a Lilith, que live maravilhosa para todas as idades. Para envelhecer bem precisamos de disciplina. Carla, então, bom, se eu quero envelhecer bem, eu preciso me cuidar hoje, além dos hábitos, além da hidratação, que está aí dentro dos hábitos, da atividade, exercício físico, da parte mental, intelectual, que quando é a hora de procurar um geriatra. Aliás, qual a diferença de geriatra e gerontólogo? Geriatra é uma especialidade médica e gerontólogo é a equipe multidisciplinar. Ai, que lindo. Que é o fisioterapeuta, o fono, terapeuta ocupacional, nutricionista e, principalmente, hoje, a gente fala sobre equipe interdisciplinar. E qual que é a grande diferença? É que um entende o trabalho do outro. E aí, eu vou dar um exemplo muito simples. tem muitos idosos que têm a perda de massa muscular. Então, eles se tornam idosos frágeis, com mais dificuldade para caminhar, com muito tempo de hospitalização, dependendo do tratamento, principalmente o oncológico, é um tratamento que judia muito desse paciente. Eu, sozinha, fazendo exercício, não vou dar conta desse paciente. Eu preciso conversar com o nutricionista e a gente fazer um trabalho em conjunto de uma ingesta, talvez, de suplementação. Um outro exemplo, pacientes muito idosos, eles têm muito engasgo, que é muito conhecido com a bronca, bronca-aspiração. Em vez da comida, lá para o estômago, ela vai para o pulmão, gera uma permonia, uma confusão mental. Então, precisa do trabalho da fono, que é aquela água com espessante, que muitos idosos não gostam, que é a comida pastosa. E aí, tudo isso só é possível quando um conhece o trabalho do outro, para chegar para esse paciente e mostrar que tudo se encaixa. O remédio, a físio, a nutre. E está tudo bem se tiver que ter três profissionais. O importante na vida não é quanto tempo eu vou viver. O importante na vida, como eu vou viver. Porque se meu pai viver mal, eu vou viver mal. Não tem como uma família viver bem. Claro, exatamente. Nossa, quanta colocação, gente. Nós vamos sair daqui revendo muita coisa. A Maica, do Vitiligo Meu Lugar ao Sol. Aqui na minha cidade só tem um geriatra, porque existem tão poucos especialistas nessa área. Emendo ainda a pergunta, Carla. Então, eu estou com 39. Eu preciso esperar que idade para ir no geriatra? Primeiro, porque eu estou entendendo que é melhor no geriatra primeiro, depois do gerontólogo? Ou estou enganada? Isso, isso. O que vai acontecer? O correto que a gente fala, quando a gente fala em promoção à saúde, é a gente ir no geriatra a partir dos 40. Uau, a gente tem muitos jovens que sim, que fumam, mesmo tendo toda a propaganda. Se eu pegar um paciente de 80 anos que fuma, ele vem de uma época onde o cigarro era poder. Total. Onde o cigarro era sedução. Então, as mulheres mais poderosas na novela, ela fumava. As mulheres que andavam a cavalo, elas fumavam. Era um poder de sensualidade para as mulheres. depois a gente passou aonde o cigarro faz muito mal e tem a foto ali. Então, por exemplo, se eu tenho 40 anos pensando em envelhecer, eu tenho que o quê? Não é parar de fumar do dia para a noite. Sabe por quê? O primeiro problema que você tiver, você vai voltar a fumar o triplo. E a partir do momento que você é um paciente que fumou o teu pulmão, vai ser de um paciente que fumou. e aí o geriatra vai colocar lá quanto tempo você fumou, se você fuma, se você fuma, qual a estratégia que pode ser feita. A gente tem o alcoolismo que antigamente ele não era visto como alcoolismo, era visto como uma forma normal. Fulano bebe muito. A gente tinha as pingas, né? De um lado, a gente tinha lugares onde a fabricação de pinga era da cana, mas a gente tinha outras pessoas que não faziam isso. Por isso que a gente tem aí muitos pacientes que vão para cirrose muito jovem até pensando. Então a gente tem essa parte aí da... Se você chegar e falar o meu pai é alcoólatra, eu também. Quando eu estou muito estressada do meu trabalho, eu bebo a semana inteira uma garrafa de vinho. Como que a gente pode fazer estratégias? Eu odeio atividade física, Eu odeio qualquer tipo de exercício, eu como muito mal. como que pode ir mudando aos poucos, se tornando um hábito e principalmente pensando nas mudanças da menopausa e da andropausa. Pronto. Tem muitos pacientes que sofrem muito. Então assim, você não precisa ir no geriatra de três em três meses. É uma vez por ano. Muitas vezes a gente toma medicação que a gente não precisa. Né? A famosa Eu tenho labirintite. Vamos investigar se você tem labirintite, se tem uma potência postural. O geriatra ele investiga, ele organiza a sua vida. O cardio, se você é um paciente cardíaco, você vai continuar indo no cardio. Mas ele vai estar ali te acompanhando de certa forma com todos os médicos. É como se fosse um clínico pensando no envelhecimento humano. Pronto. Então eu vou falar duas palavrinhas aqui para a turma que começam com A. Acorda e aceita. Acorda porque isso vai acontecer. Os hormônios das mulheres vão reduzir. O nosso corpo vai perdendo mobilidade. Você sabe, Carla, que eu entrevistei a Fernanda Montenegro para o meu livro que está em pré-venda. Vai ser lançado dia 20. Está aqui, meu filho. Oi, quatro anos de gestação. Mas a Fernanda Montenegro ela diz assim. A Fernanda Montenegro está com 90 e poucos anos. E aí ela falou assim, Isabela, eu sei que meu corpo vai ter menos mobilidade. Eu sei que a minha mente vai ficar com menos capacidade intelectual como eu tinha antes. Então eu preciso me cuidar. E você sabe, Carla, só rapidamente que trazendo essa história, que quando eu fui entrevistá-la eu fiquei esperando ela na sala da casa dela e eu vi uma mulher fazendo esteira assim na sacada, mas num ritmo super. e era ela que estava fazendo exercício. Então antes da entrevista ela estava fazendo exercício num ritmo constante e saiu dela assim tranquila. Então veja, ela tem a consciência e ela faz a parte dela para tentar minimizar o que ela sabe que vai acontecer. Especialmente quando ela disse assim, eu já, boa parte dos meus amigos já foram. Então eu preciso cuidar da minha saúde. Então eu só quis trazer esse exemplo de quando você fala sobre este cuidado com os nossos hábitos. Carla, deixa eu só fazer um parênteses que teve uma pessoa é que a minha miopia eu tenho sete graus de miopia, gente, mas teve uma pessoa que falou assim, lembrando que as mulheres se cuidam mais do que os homens. E é verdade. Os homens eles não têm essa rotina de procurar o médico mais jovem. Isso a gente tem que mudar. E a gente só muda se comunicando, mostrando o quanto é importante. Michelle está dizendo aqui, tenho 44 anos, já seria bom que eu procurasse um geriátrico para uma primeira consulta. Vou dizer um negócio, viu Michelle? De novo, aceita. E isso que a Carla está dizendo é fundamental. E sem preconceito, gente. Sabe? a gente faz tanta coisa que não é coerente com o que a gente precisa, com o que a gente quer, né? Então, marque uma consulta e vamos mudar essa crença de que isso é um tabu. Agora, você falou sobre o idoso aos 60 anos. Então, a idade social... Para você ter os seus direitos, vamos dizer assim, aquele cartãozinho que você coloca no carro para ter a fila preferencial é os 60. Sendo que nos bancos agora, tem a idade dos 60 e a idade dos 80. Porque antes eles brigavam muito por esse direito. É um idoso jovem? Você falou mais ou menos isso? Porque minha mãe estava aqui, ela falou... De 60 até 79 anos é idoso jovem. Acima de 80 é os longevos. 80 longevos? Os longevos. E aí, eu acho legal a gente falar uma coisa muito importante. Tem muitos idosos que não se olham no espelho. Porque eu não aceito que eu envelheci. Eu me sinto super jovem, mas quando me olho no espelho... E aí, o que eu sempre falo para os meus pacientes, né? A gente vive num mundo muito cruel. Muito cruel hoje em dia. Simplesmente porque eu não posso perder a olheira, porque meu cabelo tem que estar maravilhoso, porque eu tenho que ser magra, porque eu tenho que gostar de atividade física, porque o meu braço não pode ficar mole, porque o meu dente tem que ser branco. Mas por que que eu preciso de tudo isso? Isso me define? Ah, me define porque eu sou uma pessoa vaidosa. Tudo certo. Não, isso não me define. Eu não quero ver um fio de cabelo branco. Tudo bem, a senhora pode pintar até os 100 anos. Se a gente tiver que pintar o cabelo da senhora dentro de uma UTI, porque a senhora vai se sentir melhor, a gente vai pintar. então assim, o que define? A gente vai envelhecer e as nossas rugas não vai ser uma coisa feia, uma coisa que assim, eu sou um velho e não sirvo para mais nada. Ao contrário, eu sou uma pessoa sábia que antes eu sofria por umas coisas que hoje é tão normal, né? Com 20 eu sofria por uma coisa, com 30 eu já não sofro por essa coisa e por 40, com certeza eu vou olhar de outra forma. Então quando a gente coloca para esses idosos que tem algumas coisas que nunca vai mudar, sabedoria, experiência, sinceridade, amor, nunca isso vai mudar. Daqui 100 anos vai ser a mesma coisa. Eu acho que eles se sentem mais úteis, né? E quando a gente elogia, antigamente as mulheres, elas tinham que estar bem para o marido. Então eu tenho paciente que o marido nunca viu ela sem maquiagem. Eu conheço. Conheço também. E se define ela? Carla, rapidamente, Micheline de BH, ela tinha perguntado aos 44 anos se ela já deveria ir ao geriatra e ela está dizendo eu não tenho preconceito. Micheline, eu concordo absolutamente com você, eu só quis usar a sua pergunta para falar sobre o preconceito que muitos de nós temos em procurar o geriatra achando que isso é bobagem. Na verdade, muitas das coisas que a gente considera bobagem, depois nós pagaremos caro por isso. Então, obrigada pela pergunta, Micheline. Era só para falar sobre esse preconceito da maneira geral para a gente incluir isso como nós mulheres temos que ir todo ano ao ginecologista. E aí eu vou dar uma outra citação, sem a gente cortar isso, senão eu vou esquecer. Gente, vai lá. Como é importante a gente ir no geriatra? Por exemplo, muitos depressivos, remédios de depressão, ele diminui o libido e talvez você vai ter um super problema no seu casamento. Eu já tive, assim, filhas de paciente que se separaram por uma coisa que poderia ser ajustada, né? Poderia ser ajustada essa medicação. Os nossos idosos mostram que a vida sexual é importante independente da idade. Que amar é muito bom. Então, assim, eu tenho paciente de 90 anos que casou de novo. Olha que bom! Porque eu tô vivo. Porque eu posso colocar a expectativa em outras coisas. Eu posso colocar no almoço de família, eu posso colocar no meu novo relacionamento. Ah, mas ele pode morrer amanhã. Pode. Todos nós problemas. Hoje ele viveu bem, hoje ele jogou o bingo. Ou talvez é um casal que vai ficar só de mão dada, mas pra eles o mão dada define. Então, olha que é importante que às vezes tem algumas alterações que vai acontecer. ou por alguma doença ou até mesmo pela própria ali permenopausa ou andropausa que sim, tem como organizar e você viver bem. Viver com qualidade. É só ajustes. Carla, qual a idade do seu paciente mais novo? 90. E o do mais velho? 104. Olha, gente, eu preciso falar com ele, lembra? Preciso entrevistar. Alberto? Seu Alberto. Seu Alberto. Bom, deixa eu te trazer aqui uma coisa. Nós temos só 15 minutos e aí eu quero abrir aqui pra uma pergunta aqui da caixinha. Eu tô toda crunch. Sabe assim, creque, creque? Eu tô todo... Creque, creque. E aí, a gente falou sobre atividade física, exercício físico, mas eu queria que você falasse sobre a importância do alongamento. Porque eu sei que eu tô creque, creque, porque eu tô usando o meu tempo só pra fazer esteira. Pera lá que tem um gato passando aqui. É o Martin. E eu vejo que quando eu faço alongamento, o meu creque, creque diminui. Sim. Né? Porque o que acontece, a gente fica na mesma posição, a gente tá vivendo um momento que a gente tá mais tenso. Então, ou você fica mais sentada o dia inteiro naquela posição ali de frente ao computador, ou se é o nosso paciente idoso em frente da televisão. Tem muitos idosos que descobriram esse mundo virtual e tá totalmente viciado, não quer fazer mais nada, porque automaticamente tá vendo várias coisas diferentes, recordando o passado, encontrando amigos. Então, assim, todo movimento, toda a postura que você fica por muito tempo é muito ruim. Né? A Michelle tá falando aqui da respiração. E é isso mesmo. Como a respiração, quando você para, respira, se alonga, sente o seu corpo, como você consegue melhorar o creque-creque com movimentos simples que todo mundo pode fazer. Gente, vamos assistir essa live pra aqui, todo mundo comigo, respira, braço direito, puxa a cabeça. Ô, Carla, deixa eu trazer aqui uma coisinha. Olha lá, Carla, essa live tem que durar mil horas. Carla, eu vou chamar a Carla uma vez por mês aqui. O assunto é fabuloso. Ó, deixa eu ver uma coisa. Nós temos duas perguntas e eu vou comentar aqui, começar só com um comentário. Furtado F1. Eu vou ler aqui inteira, eu já coloco, porque sempre aparece Furtado. Aos 52 anos, minha mente é antenada, mas quando olho no espelho, não vejo o jovem que fui. Carla, os jovens ativos, quando vão envelhecendo, como é que é essa relação então com o espelho que você comentou agora há pouco? Repete, por favor. A relação com o espelho, muitas vezes, internamente, a gente tem uma idade. Né? A gente... Eu vou dar um exemplo básico. Esse meu paciente de 104, ele se acha com 30 anos. Ele é mais moderno do que eu, tem hora. Que eu fico assim, ó, Oi? Oi? Ele é muito moderno. Mas ele não pode se olhar no espelho, porque quando ele se olha no espelho, ele tem medo de perder a vida, porque ele vê que ele tá envelhecendo, que ele já tá com 30 anos. E quando é a gente, é... Eu vou falar uma coisa que esses dias eu tava tirando uma foto e eu vi umas rugas assim, né? Eu falei, gente, é verdade. Antigamente eu sorria e eu não tinha isso. Eu? E aí vem naquela história. O que que é importante pra mim naquele momento? Putz, é importante eu me olhar no espelho. O que que eu gostava muito quando eu era jovem? Ah, eu gostava de ser magro. Então, eu vou fazer um exercício e vou manter lá o meu corpo perante a minha idade, mais magro, junto com uma nutricionista. Ah, eu gostava do meu cabelo comprido, mas falam que as pessoas mais velhas têm que cortar o cabelo. Ai, bobagem. Eu gosto dele comprido. Então, assim, o que que eu gosto? Porque quando a gente se olha no espelho, a gente tem que se aceitar em qualquer fase na vida. Uau! Gostei demais disso, né? Como a gente evita... E eu falo isso por mim, tá? Eu tenho me olhado muito menos no espelho por N razões, mas isso que você falou agora eu entendi por quê. É inconsciente. Ó, e isso porque eu já sei que o benefício de envelhecer não é pra todo mundo. Sim. Né? Então, é o que eu falo, informação não muda comportamento, tá? A gente vai tendo uns hábitos se não para pra pensar, pode ser pior. Karina Ushowa é uma especialista, pesquisadora em qualidade de vida no trabalho. E ela pergunta se existem políticas públicas para o envelhecimento no Brasil. Você comentou sobre isso na live passada. Vamos repetir. Existe. Eu acho que uma das coisas que a gente tem muito o que agradecer e ser referência é isso. Existem várias coisas gratuitas para esse paciente idoso em vários lugares, né? São pontos de referência, então tem vários tipos de grupo. Vou dar um exemplo do Hospital São Paulo. Tem vários tipos de ambulatório. Então, tem um ambulatório quando o idoso faz 60 anos, que é promoção à saúde. Se esse idoso tem algum problema cardíaco, ele passa no promoção à saúde e passa no grupo de cardíacos. tem os grupos no posto de saúde. Então, tem o grupo da queda, tem o grupo do fortalecimento, tem aquele paciente que é acamado, que aí tem o programa onde passa a equipe multidisciplinar na casa desse paciente acamado, organizando essa família perante as condições financeiras. Por quê? É muito mais fácil a gente cuidar desse paciente dessa forma do que um idoso hospitalizado. O idoso, quando ele é hospitalizado, seja por uma queda, porque fraturou o fêmur, ele tende a ficar mais, ele tende a ser mais dependente, ele tende a dar mais gasto em reinternação. Então, a gente tem vários grupos. O Centro Olímpico, por exemplo, eles fazem uma festa no final do ano onde os idosos eles fazem competição de ginástica aeróbica. Porque eles têm um grupo. E quando a gente fala em grupo, a gente fala em novos amigos. a gente fala dessa parte social. Porque o que acontece? Quando você envelhece, na realidade, uma das piores coisas é que a gente perde amigos. É porque os nossos irmãos também, eles vão embora, né? Tem o óbvio, tem o falecimento, eu perco a minha mãe. Então, eu acho que nesse ponto, a parte social, ela entra muito porque eu começo a perceber que não é comigo, não é só o meu irmão que morreu, né? É. Outras pessoas, são outras pessoas que também têm problemas financeiros, têm as medicações que existem, têm os grupos específicos, principalmente para o paciente de reabilitação cardíaca. e aí a gente tem hospitais como a Santa Casa, hospitais como a Unifesp, o HC, são centros de referência para o paciente idoso, onde tem um trabalho muito organizado, acontecem, as coisas acontecem. Principalmente quando a gente pensa no paciente oncológico, que é um paciente que ele é muito rápido, né? A gente tem o Cri Norte, por exemplo, que ele atende por semana 1.400 idosos. O Cri Norte fica dentro do hospital manda aqui. Eu estou aqui com a Marcela, a Marcela é uma grande amiga minha, e ela está falando aqui dos centros de dias, do núcleo de convivência para o idoso, a Marcela é assistente social. Então, a gente tem vários grupos, sim, que ajudam muito esse paciente a envelhecer melhor. Perfeito. Carla, nós só temos oito minutos. eu quero compartilhar com você que eu sou de uma cidade no norte do Paraná chamada Apucarana. Nossa, acabei de lembrar disso, perfeito para a gente encerrar. E lá tem o Clube dos 40, que há 20 anos, qual era a imagem que eu tinha? Há 20 anos. Nossa, Clube dos 40 é para quem já não está jovem. E o Clube dos 40, hoje, ele é frequentado por o idoso novo, que é o que você falou, de 60 a 79 anos, e de pessoas longevas. Ou seja, tudo mudou. Né? Sim. Muitas pessoas de 60, inclusive minha mãe, quando entrou na Pera Live, ela falou, mas eu, ela tem 60, e alguns, ela falou, mas eu estou ótima, eu me sinto muito jovem. Sim, foi como você disse. o sentir, manter a atividade, é fundamental para que esse idoso novo, né? Não coloque limitações na sua própria vida. Você concorda? Sim. E aí, eu te passo a última pergunta, e deixo o tempo aqui todo para você. Como tudo está mudando, eu preciso, então, pensar, como você disse, quem procura, acha, acha, mas é melhor resolver logo, e o que mais eu preciso, ou o que eu preciso fazer hoje para envelhecer com saúde e sem aqueles papos daqueles idosos que só falam de remédios e médicos? Se conhecer. Eu acho que quando a gente permite se conhecer, a gente permite se descobrir o lado que é bom e o lado que é ruim, mas a gente consegue conviver com isso. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar sozinha, então, eu vou me programar para a minha velhice, eu ter estratégias para não ficar sozinha. Eu sou uma pessoa que eu gosto de pintar, então, na minha velhice, eu vou estar pintando. Quando a gente se conhece, a gente cria menos expectativa no outro, porque a gente está vivendo, a gente está se descobrindo, e aí eu não preciso me descobrir quando eu me aposentar, eu posso me descobrir a qualquer dia, a qualquer horário. Puts, eu sou teimosa, imagina eu com 90 anos, nossa, eu vou ser muito teimosa, será que eu consigo mudar alguma coisinha agora? Eu vou estar me ajudando para a velhice. Então, eu acho que quando a gente se permite se conhecer, se permite olhar para o lado, conhecer novas coisas, ah, eu gosto de assistir novela, você é uma idosa que eu vou assistir todas as novelas. ficar mais fácil, porque eu não ponho expectativa no outro. O que eu vejo o maior sofrimento dos meus pacientes não é a doença, é a expectativa que eu coloquei no outro. E aí o outro, ele nunca vai cumprir a minha expectativa, porque é minha, é bom relacionamento. Eu vou indicar um livro que eu acho que todo mundo tinha que ler. As Cinco Linguagens do Amor. Eu tenho aqui, maravilhoso. Todo mundo, porque a gente passa a vida inteira, quando a gente vai para a escola, nossas mães falam assim, quando a gente é pequeno. Você tem que tratar o coleguinha como você gostaria de ser tratado. E é mentira. Eu tenho que tratar o outro como ele gosta de ser tratado. Tem gente que odeia abraço. Tem gente que adora abraço. Então, quando a gente lê esse livro, a gente pensa muito como é importante a gente se comunicar. Porque eu posso ter um relacionamento com o meu marido que é necessário ele me dizer que me ama todos os dias. E aí, ou eu posso ter um relacionamento que não, que está tudo certo. Então, assim, como que eu quero envelhecer, o que eu posso fazer? Qual o amor que eu dou conta? O que eu faço? Se eu ligo para uma amiga, mas a minha amiga não me liga. Então, assim, se permita se conhecer em outras coisas, fazer outras coisas. porque aí fica mais fácil o envelhecimento. Tudo que vier a mais é ótimo, mas eu não preciso cobrar. O idoso, ele é visto dessa forma, né? Ah, só sente dor, só cobra, só espera o almoço de domingo. O nome do livro é As Cinco Linguagens do Amor. E aí, quando você mostra para ele que não, a vida fica muito gostosa. Estou tentando achar o livro aqui, mas está tão muito abagunçado o meu escritório que eu mudei faz muito tempo. Carla, quem está nos acompanhando aqui está agradecendo profundamente e realmente uma conversa essencial, muito especial, tão boa quanto a nossa primeira e faremos em breve a terceira. Vou passar o seu contato para o meu marido, porque tem tudo a ver vocês falarem sobre a educação financeira hoje para essa longevidade ser saudável, né? Vamos precisar de mais dinheiro depois, né? E para quem está aqui e quer falar com você, passa os contatos, por favor. Gente, eu tenho uma página que é a Equipe Balance e essa página eu mostro aí o que é o envelhecimento, mostro várias estratégias práticas que você pode colocar, fala um pouquinho o que é envelhecer e estou aqui à disposição para o que vocês precisarem. Eu acho que juntos somos mais fortes e principalmente quando a gente fala, quando a gente se comunica, todo mundo aprende, né? Eu vi alguns relatos aqui e me identifico em algumas coisas. Então, vamos envelhecer todos bem. Olha, uma salva de palmas digitais agora para a Carla. Muito obrigada. Obrigada, Carla. Até breve. Até breve. Que o tempo sempre esteja a seu favor. Obrigada. Um beijo e muito obrigada pelo convite. Tchau, pessoal. Obrigada. Eu vou liberar aqui a Carla. Imagina, sabadão e ela nos dando uma hora de conversa. Eu espero que vocês estejam saindo melhor do que entraram. Agradeço profundamente o tempo de vocês. Desejo um bom final de semana e na próxima semana eu terei conversas inspiradoras também para a gente falar sobre os aprendizados no tempo. E na terça-feira, ó, alô, na terça-feira eu tenho o doutor Leandro Teles, neurologista, para a gente falar qual é a diferença entre esquecer a chave de casa e esquecer o endereço de casa. A gente vai falar sobre Alzheimer e também como é que a gente pode deixar a nossa mente tinindo para os próximos anos. Um beijo grande. Que o tempo sempre esteja a favor de vocês. Tchau, tchau.